Meu filho querido, eu não quero te ver tão só, te farei uma companheira, uma joia de primeira da costela e não do pó. E Deus cortou o osso e pôndo carne em lugar, assim fez a princesa, esperando ele acordar. Música E Deus trouxe a varoa e entregou Adão. E ouvi um brado de glória e uma simples exclamação, ela é carne da minha carne, osso do meu osso. E Adão foi para a galera, fazendo o maior alvoroço. Adão foi para a galera, fazendo o maior alvoroço. Devemos honrar as nossas mulheres e as nossas mulheres nos honrar. Música Porque a sua esposa um dia vai fraquejar e você vai estar forte para dar força para ela, para ela se apoiar em você, para ela conseguir ainda caminhar ao seu lado. Música 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 Um dia o seu esposo pode fraquejar, mas você vai estar ao lado dele. E quando ele fraquejar, você vai ser o apoio dele, a coluna dele, para que ele continue a andar. Música Música Estão se tornando um só, aquele que Deus une, o homem não se separa. Música Música Aliança não é mais, não é só um anel, é um patrimônio, né? Quando nós colocamos aliança um no dedo do outro. É como a gente fazer um pacto com Deus. E hoje vocês estão fazendo isso. Música 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 Um símbolo de aliança, um símbolo que não se rompe, aliança não tem emenda. E assim é um casal. Um casal ele não tem emenda, um casal ele não tem diferenças, é um só. Música Música Receba esta aliança como o mais puro e sincero amor. E fidelidade que sinto por você. Música Pode beijar a noiva. Música 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 Show me what you want Da 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 da, da 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 Down, down, down Da da, da 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 da, da 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 da, da da Down, down, down Show me fixi Show me what you want I'll be what you want And it's physical Keep it subliminal Show me what you want